Olá, se você chegou até aqui é porque você já assistiu a aula de termodinâmica parte 1. Vamos agora para a segunda parte dessa aula de termodinâmica. Muitos livros de bioquímica trazem ao lado de cada reação química de uma via metabólica o seu valor de ΔG. E aí você vai observar que muitas dessas reações estão aparecendo com o valor de ΔG positivo. Aí fica a pergunta, como é que essa reação pode acontecer se o valor de ΔG está positivo? Nesse caso ela não seria espontânea, como é que ela acontece? Observe que o que o livro está mostrando é o valor do ΔG0 linha. E você já viu o vídeo 1, então você sabe que o valor de ΔG0 linha é medido dentro das condições padrão e com o pH 7. A importância do ΔG0 linha é apenas para que nós possamos comparar uma reação com a outra. Mas o interior da célula não está dentro das condições padrão. Na verdade, o que a célula faz, em especial as suas membranas, tanto a membrana plasmática como a membrana das organelas, é alterar as concentrações das substâncias envolvidas. Veja, cada membrana deixa o interior do compartimento com as substâncias com uma determinada concentração que faça a reação acontecer no sentido de interesse da célula. Então as membranas manipulam as concentrações das substâncias envolvidas para que o ΔG fique negativo no sentido de interesse da célula. Vamos agora observar qual é como é essa relação entre a concentração das substâncias e o valor do ΔG. Você já sabe que do jeito que essa reação está aí escrita, se ela acontecer de A mais B para C mais D, o seu valor do ΔG será negativo. Agora, se ela acontecer no sentido contrário de C mais D para A mais B, o seu valor de ΔG será positivo. Mas, e se ela acontecer na mesma velocidade nas duas direções? Se a velocidade de transformação de A mais B para C mais D foi igual a de C mais D para A mais B, como é que vai ser o valor do ΔG? Ele não vai ser nem positivo nem negativo. O seu valor de ΔG será igual a zero. Nesse caso, nós diremos que essa reação atingiu o equilíbrio. Quando uma reação atinge o equilíbrio, significa que a velocidade com que ela ocorre da esquerda para a direita é a mesma com que ela ocorre da direita para a esquerda. O seu valor de ΔG, então, será zero. Você já aprendeu que toda reação química será espontânea se ela partir do nível mais alto para o mais baixo de energia. Acontece que, à medida que a reação vai se processando de onde tem mais para onde tem menos energia, a quantidade de energia vai se aproximando até igualar. Quando a quantidade de energia dos dois lados se igualar, significa que a reação atingiu o equilíbrio. A partir daí, ela vai acontecer com a mesma velocidade nos dois sentidos. E o valor do ΔG será zero. Observe esse esquema. Nós temos aqui quatro moléculas de A e oito moléculas de B. Vamos supor que essa reação está em equilíbrio. Então, nesse meu exemplo, os valores são arbitrários e é apenas um exemplo. Neste meu exemplo, o equilíbrio se dá em uma proporção de 4A para 8B. Se está em equilíbrio, significa que o ΔG é igual a zero. Não há variação de energia livre. A quantidade de energia livre do lado esquerdo vai ser igual à quantidade de energia livre do lado direito. Agora, observe essa outra condição. Vamos chamar de condição 1. Na condição 1, eu vou ter oito moléculas de A e quatro moléculas de B. Nesse caso, está muito fora do equilíbrio, porque no meu exemplo, o equilíbrio vai se dar com 4A e 8B. Note que toda reação ocorre em direção ao equilíbrio. E que, para atingir o equilíbrio neste caso, a reação terá que acontecer da esquerda para a direita. Porque, para atingir a proporção do equilíbrio, vai ser preciso que 4 moléculas de A se convertam em 4 moléculas de B. Como essa reação vai acontecer no sentido em que está escrita, que é da esquerda para a direita, o valor do ΔG dela será negativo. Na verdade, ele será muito negativo, porque ela estava muito longe do equilíbrio. Vamos dar uma olhada na condição 2. Digamos que na condição 2, nós tenhamos 6A e 6B. Não se engane. Apesar dos números serem iguais, ela não vai estar em equilíbrio. Porque, nesse meu exemplo, nós determinamos que o equilíbrio vai se dar com 4A e 8B. Observe que, para atingir o equilíbrio, ela terá que acontecer de novo da esquerda para a direita. Porque teremos que reduzir a quantidade de A para 4 e aumentar a quantidade de B para 8. Então, aqui nós temos 6 moléculas de A e 6 moléculas de B. Para atingir o equilíbrio, 2 moléculas de A terão que se converter em 2B. Como a reação aconteceu no sentido que está escrita, da esquerda para a direita, o ΔG dela será negativo. Não vai ser muito negativo, porque já estava mais próximo ao equilíbrio. Na condição 3, digamos que nós tenhamos 4A e 8B. Bom, nesse caso, já está no equilíbrio. Porque, nesse nosso exemplo, nós combinamos que o equilíbrio vai acontecer nessa proporção. 4A e 8B. Então, a reação vai acontecer nos dois sentidos com igual velocidade. O ΔG, nesse caso, não será nem negativo, nem positivo. O ΔG será zero. Vamos dar uma olhada na condição 4. Nós agora temos 2 moléculas de A e 10 moléculas de B. Ora, toda a reação vai em direção ao equilíbrio. Neste caso, para atingir o equilíbrio, teremos que aumentar as moléculas de A e diminuir as moléculas de B. Então, a reação vai acontecer da direita para a esquerda. Porque, para atingir o equilíbrio, vai ser necessário que duas moléculas de B se convertam em duas de A, para chegar àquela condição inicial que nós combinamos, que são 4A e 8B. Nesse caso, o ΔG será positivo, porque a reação aconteceu no sentido contrário ao que ela está escrita, da direita para a esquerda. Agora, vamos à condição 5, a última condição. Suponha que nós não tenhamos nada de A, mas tenhamos 12 moléculas de B. Ora, essa reação, de novo, vai acontecer da direita para a esquerda, porque vai ser preciso aumentar a quantidade de A e diminuir a de B. Na verdade, 4 moléculas de B terão que se converter em A. Essa reação também terá um ΔG positivo, porque está acontecendo no sentido contrário ao que ela está escrita. Só que agora o ΔG será muito positivo, porque ela estava muito fora do equilíbrio. Vamos fazer de novo uma comparação com a água. Imagine uma barragem. Se o nível de água dos dois lados estiver igual, ao abrir a comporta não vai acontecer nada, porque já está em equilíbrio. Mas se o nível de água do lado esquerdo estiver maior do que o nível do lado direito, ao abrir a comporta, a água vai se movimentar da esquerda para a direita. E isso vai liberar energia. É assim que nós produzimos, por exemplo, energia elétrica. Agora, pense na quantidade de água nessa barragem como se fosse uma quantidade de energia. Isso significa que quanto mais distante do equilíbrio estiver, quanto mais água estiver de um lado em relação ao outro, maior será a quantidade de energia que vai ser possível extrair. É a mesma coisa que acontece nas reações químicas. Se uma reação tem um ΔG muito negativo, muito longe de zero, muito negativo, dá para se extrair uma grande quantidade de energia dela. Se o ΔG, por sua vez, está muito positivo, essa reação pode se tornar irreversível sob as condições celulares, porque seria necessário fornecer muita energia para ela acontecer ou alterar demais a concentração das substâncias envolvidas. Então, para encerrar, se você vê no seu livro uma reação com ΔG muito negativo, significa que ela pode liberar muita energia, a célula pode obter muita energia a partir dela. Se aparece uma reação com ΔG zero linha um pouco positivo, lembre que o zero linha é em condições padrão com pH 7. A célula facilmente alterando a concentração das substâncias consegue tornar esse ΔG negativo e com isso essa reação ser espontânea. Se aparece uma reação com ΔG zero linha muito positivo, positivo demais, essa reação pode ser irreversível sob condições celulares, porque a célula teria que gastar muita energia para ela acontecer ou teria que alterar demais a concentração das substâncias, o que torna impossível a ocorrência dessa reação. Pessoal, até as próximas aulas de bioquímica, nós voltaremos sempre a esse assunto para você poder acompanhar a bioquímica bem. Até mais!